Uma coisa que me marcou no nosso outro papo é que você falava assim, Linco, eu não escuto basicamente nada pra não ser influenciado daquilo que eu componho e daquilo que eu crio. Ainda tá nessa vibe? Eu vi tua curiosidade ali. Não, eu quero ouvir isso. A gente tava conversando ali em off aí. Aí tu ficou curioso. É, quem é esse cara aí? Eu quero ouvir esse som. Como é que funciona isso? Você, eu percebo, você é muito perfeccionista. Você se envolve em tudo? Tudo. Tudo. O Fábio aposando um produzil, como é que funcionam as produções, os arranjos, inclusive do Id? Como é que tu se envolve nisso? Não seja o cheio, o Fábio dirigiu pra mim a gravação. Então ele se aproximou um pouco mais. Mas os outros, eu cheguei a gravar todos os instrumentos, inclusive do Id. O Id, eu gravei tudo, cantei tudo, fiz todos os backs, gravei os baixos, gravei as guitarras, tudo. E dei pra eles, falei, executem assim. Executem desse jeito. E eu gravei o disco todo, tá lá no disco. Todos, fiz a produção toda, tudo. Baixo, guitarra, batera, fiz a batera no teclado. Que eu falei, o Id sou eu. Cara, pra gente terminar, eu queria que você ficasse à vontade, primeiro te agradecer por tudo, por esse dia. Foi maravilhoso, marcante na minha vida, de tudo que a gente viveu. De estar contigo em relação às tuas raízes. Eu queria te dizer que o teu ministério marca a minha vida. Eu sou grato pela tua vida, pelo teu ministério. Eu vejo Deus na sua vida. Amém. E que Deus te abençoe muito, muito obrigado, velho. Muito obrigado pelo tempo juntos, assim. É como eu falei, vai ficar marcado. No meu coração, na minha história. E eu queria que você desse um toque pra galera, ficasse à vontade, assim. As pessoas que estão te assistindo, às vezes começando, ou às vezes estão no hospital. Não sei. Daquilo que a gente não sabe que está atrás daquela tela. Na cadeia, né? É, pessoas que estão aprisionadas, né? Estão encarceradas. Às vezes estão encarceradas na alma. Pessoas que estão aprisionadas por um vício, né? O cara está aprisionado pela pornografia na internet. O cara está aprisionado pelo cigarro, pela maconha, pela cocaína. E eu acho que você tem toda a autenticidade e autoridade pra falar dessas coisas. Fica à vontade pra mandar teu recado. E eu queria que você terminasse falando de sonhos na tua vida. O que é o próximo passo? Eu fico, às vezes, quando eu lembro de ti, eu oro por ti, Thales. Pra que Deus te preserve. Porque um cara que fez tudo, que tem conquistado tudo. Qual é o próximo passo? Então, fala pra essa galera e fala um pouco dos teus sonhos. Pra que as pessoas entendam os teus sonhos e sonhem junto com ti. Primeiro eu queria dizer pras pessoas que... Estão presas em qualquer coisa. Você está na cadeia aí me assistindo. Você está desviado. Você é que está drogado. Você é que está bêbado. Prostituição, pornografia e qualquer outra coisa. Cara, existe um lugar onde você consegue se encontrar. e nesse lugar quando você chega nesse lugar tudo na sua vida faz sentido e você encontra tudo que você está procurando naquilo que você acha que vai encontrar. Eu pensava que eu ia ser feliz quando eu ficasse rico. Eu pensava que eu ia ser feliz quando eu tivesse cinco mulheres uma em cada cidade. Eu pensava que eu ia ser feliz quando eu ganhasse... sei lá... quando eu tirasse vantagem em cima dos rostos. E eu pensava que eu ia ser feliz quando eu usava seis doses a mais do que os meus amigos. e eu cheguei em um lugar e conheci a presença de Jesus. E aí eu parei. E Deus entrou na minha história. O Espírito Santo veio e começou a trabalhar. Trabalhar na minha vida. um dia depois do outro Deus trabalhando eu orando me consagrando e o principal de tudo se humilhando. O que é se humilhar, tá? É ficar no sapatinho, sabe? Tranquilidade. Não é a maneira que você se veste não é o jeito que você fala é o jeito que o seu coração fala. Eu sou um cara de Deus de Deus à moda antiga, sabe? Chego ali fecho os olhos e falo Olha meu Pai Altíssimo Deus e Pai Senhor da Glória e Deus vai falando com você e o Senhor só diz assim Senhor eu não sei o que eu tenho que fazer mas o Tales falou de um lugar aí eu quero ir nesse lugar aí Jesus me leva nesse lugar eu quero te aceitar ele entra e faz na sua vida o que ele fez na minha vida. Entendeu? Essa esperança que brotou ele no seu coração é a chama que tá aí que pulou aí só até falar Jesus e agora? Qual o próximo passo? Ele vai te orientar é nós aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver cheio de Espírito Santo e o próximo passo é Deus a que vai falar agora foi o Id e o próximo passo é o filme que nós já estamos em reunião pro cinema no Brasil começamos a... com a história é com o roteiro já o Carlos Manga que tá fazendo top e vocês vão se assustar ver o que Deus fez na minha vida nas telonas aí do Brasil investimento altíssimo já tem uma empresa aí nos abençoando e o Id é esse DVD que eu tô doando 50% dos royalties das vendas e da rádio pra MCM um grupo missionário e vou doar mais a ideia abrir mão mesmo pro evangelho e eu tenho certeza que o Id vai ser o projeto de maior sucesso porque é o maior interesse de Deus Id por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura e eu sou apaixonado com essa mensagem mensagem do evangelho de Jesus glória a Deus glória a Deus brother legal obrigado pela sua companhia muito obrigado pela sua sintonia espero que você tenha gostado esse especial do Thales pra gente foi motivo de orgulho motivo de satisfação de um prazer enorme da gente ter o privilégio de estar gravando lá na casa do Thales lá na terra do Thales e eu fico muito grato agradecer ao Thales grande brother Deus te abençoe muito obrigado pela tua vida Deus te abençoe rica e poderosa agradecer ao grande Doninha grande brother Doninha valeu brother Deus te abençoe muito agradecer ao Théo também um cara que trabalha com o Thales grande Théo um abraço brother Deus te abençoe agradecer a toda a nossa equipe ao Panda ao Ferreira ao próprio Fred a Celeste o Rodney o Paulo Leonel galera toda que apoiou que criou a estrutura pra que a gente fosse até Passos gravar todo esse material pra gente é uma alegria realmente estarmos juntos e espero que você tenha gostado a gente faz com o maior carinho pra que você que nos assiste tenha sido contribuidor na sua vida esse bate-papo desse que é um dos grandes nomes da música gospel brasileira pra mim alegria e satisfação em mais um ano aqui pela Boas Novas do Galeria Clip um marco pra gente esse bate-papo com o Thales a gente fica com mais um pouquinho da musicalidade do Thales e uma coisa que me marca no bate-papo com o Thales que eu realmente vi a trajetória do Thales eu conheci o Thales um pouquinho antes dessa volta dele na sala do pai e a pergunta que eu faço no bate-papo quando eu falo assim qual são as grandes diferenças o que mudou e você percebe na entrevista que ele começa a chorar realmente a vida dele mudou totalmente mudou assim da água pro vinho e as vezes você que nos assiste as vezes você tá aí na reprise na madrugada vindo a gente e você não sabe como vai mudar eu me lembro num determinado momento do papo que ele fala assim cara eu não podia ir nem na casa da minha namorada tanto era a minha fama de ruim de um cara de ter feito coisas erradas que toda a minha imagem tava queimada e eu não sabia como melhorar isso e Deus foi resgatou tudo tudo ele é motivo de orgulho hoje da família motivo de orgulho da cidade motivo de orgulho da nação da igreja brasileira então as vezes você tem uma vida que nem mesmo você tá se orgulhando dela quanto mais as pessoas que estão à sua volta coloque a sua vida diante do Senhor sabe se despoje daquilo que você carrega de peso e coloque seja transparente e verdadeiro que o Senhor vai te honrar o Senhor vai te transformar o Senhor vai mudar a tua história Deus te abençoe muito super valeu eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim o Senhor o Senhor vai te transformar a tua história O que é isso?